Olá, a paz de Jesus para todos vocês. Então, eu fiz uma enquete na comunidade perguntando o que vocês queriam ver no próximo vídeo. Até a hora que eu vi, as pílulas de babosa estavam na frente. Então, eu convido a cada um de vocês aí para acompanhar o vídeo, porque é um vídeo simples, mas eu acredito que vai ser de utilidade para muitas pessoas. É um método rápido de fazer essas pílulas, natural. É uma coisa que vai ser muito bom para o seu organismo. Então, eu tirei, aqui já tem algumas pílulas que ainda não estão bem secas, mas eu já fiz para adiantar o vídeo. Fui lá e tirei as folhas de babosa. Agora, nós vamos fazer o processo com as folhas. Olha só, eu tirei as folhas. Esse líquido amarelo aqui, que sai de dentro da babosa, muitas pessoas fazem as pílulas com esse líquido amarelo. Eu não faço porque eu acredito que seja tóxica e nem todo organismo está pronto para digerir essas coisas muito tóxicas. Nós vamos fazer com o gel da babosa. Eu gosto de fazer com o gel da babosa. Então, você que está aí, acompanhe o vídeo, porque esse vídeo é muito útil. É um remedinho simples, caseiro, mas que é de grande utilidade na saúde. Eu peço a vocês que acompanhem aí, que quem sabe um dia vocês vão precisar. Porque essas pílulas da babosa, elas são úteis para curar muitas doenças. A gente aqui na roça, a gente usa bastante essas coisinhas caseiras. E a gente tem uma saúde de ferro. Então, se é bom para nós, pode ser bom para vocês também. Então, vamos esperar sair todo esse líquido amarelo aqui. E depois eu venho para lavar essas folhas bem lavadas, para a gente estar tirando o gel da babosa, para estar fazendo as nossas pílulas. Ah tá, e eu esqueci de falar para vocês, vocês têm que procurar essas folhas mais velhas. que o gel está mais maduro, que é mais eficaz. Aqui já lavei, escorreu todo aquele líquido amarelado. Já lavei bem lavada as folhas, bem lavada. Nós vamos tirar essa serrinha aqui, para evitar cortar, furar os dedos, né? E vamos tirar o gel. Então, aqui ó, eu tirei essas serrinhas que ficam aqui, ó. E aqui a gente vai cortar assim em pedaço, para ficar bem mais fácil da gente estar tirando o gel de dentro. Aqui nós vamos tirar essa casquinha. Olha só. Eu vou fazer pouca pílula. Já foi mesmo só para mostrar para vocês. E aqui a gente vem com a colher, ó. E vai tirando o gel. Só o gel, evitar passar a colher devagarinho, assim, passar a colher devagarinho, para evitar estar tirando pedacinhos, né? O que eu acho que é mesmo é só o gel. Vou fazer as pílulas só de uma folha, porque eu já fiz um pouco ontem, para adiantar o vídeo. E ficar aqueles vídeos longos, né? Eu vou fazer só para demonstrar aqui, para vocês fazerem e falar o verdadeiro de vocês. Vocês façam aí. Se você tiver o intestino preso, se tiver... Esse negócio de garrafo do niston, essas coisas, sempre é bom. Minha avó sempre fazia isso aqui. E era bom. Não sei se é porque é o que a gente tinha, né? Então, servia. E até hoje a gente ainda usa. Olha só. Vai tirar todo o gel devagarinho. Assim, ó. E vamos colocar aqui em uma vasinha. Acho que eu não vou nem fazer uma folha toda. Eu vou fazer só essa aqui. Só para mostrar para o vídeo não ficar tão longo. Agora aqui, nessa baba, aqui, ó, tem um óleo de babosa. O óleo de babosa, você pega o gel dela e frita assim na couve embaixo e tira o óleo. Eu fiz com azeite de oliva. E coloca aqui, ó. Que é para não ficar uma massa muito grudenta. Muita gente vai dizer assim, ah, mas leva muito trigo. Mas todo comprimido na indústria, na maciça, porque ela é feita com farinha de trigo mesmo. Ok? Aí aqui a gente vai acrescentar o trigo. Vamos misturar aqui, ó. E vamos colocar o trigo. Fazer tipo uma massinha de modelar. E aqui você vai colocando farinha aos poucos. e vai mexendo até dar o ponto de uma massinha de modelar para a gente estar fazendo nossos comprimidos, nossas pílulas, né? Isso é um... As pessoas antigamente faziam muito isso. E geralmente eram pessoas que tinham saúde, né? Porque são coisas naturais. A gente sabe que a babosa, ela é excelente para a cura de muitas doenças. Até picada de inseto, se você for picado. Algum inseto, maribondo. Você passa o gel da babosa em cima na hora. A dor vai embora na hora também. Então, a babosa, ela é muito usada aqui pelas pessoas do campo. Olha. Aqui, se ficar muito duro, a gente bota mais um gelzinho. O resto não vai ficar, não. Olha só. Ela fica como uma massa de coxinha. Aqui, ó. Vamos tirar. E vamos amassar um pouquinho. Botar ela aqui na pedra. Essa pedra eu já limpei ela. Passei água sanitária que boa para desinfetar. E daí aqui a gente vai amassando ela. Ela fica bem puxentinha. Né? Vamos unir bastante aqui para para poder fazer os nossos pílulas. Eu vou depois de terminar de enrolar aqui, bem no finalzinho do vídeo, eu vou falar de todos os benefícios que essa pílula pode estar fazendo aí no seu organismo. Né? No tratamento de algumas doenças. Aí você fica aí. Porque aí se tiver algum se tiver algum problema desses problemas, você já providencia e já faz para estar tomando. Ok? Dá um pausezinho aqui. Deixa ela descansar aqui um pouquinho. E a gente volta para estar enrolando nossas pílulas. Então, agora aqui nós vamos fazer as bolinhas. as bolinhas, os comprimidos, assim, as pílulas, você vai fazer de acordo com o que você acha que vai, que sua garganta vai descer. Porque ela murcha muito depois que a gente coloca no sol. Elas murcham muito, ó. Olha aí. Ela fica bem miudinha. E aí daí você tem que deixar ela desidratar, enxugar bem, ficar bem sequinha no sol. Entenderam? Eu vou enrolar elas aqui. E depois eu já volto com elas enroladas, por fim de não ficar tão grande. E aí vamos falar dos benefícios. Fica aí, não vai embora não. Me esquecendo de falar de você que é cismado com o trigo ou que não pode comer trigo, né? Você pode estar aí fazendo com a milho de milho ou com o porvilho doce. Entenderam? Eu faço com o trigo porque eu acho que dá um resultado melhor. Pronto. Aqui já enrolei. Eu botei uma farinha de trigo aí que eu vou levá-la pro sol que é pra não grudar uma na outra. Faça assim uma farinha de trigo. Você vê essas bolinhas tão assim meio grandinhas mas a hora que elas seca elas reduzem o tamanho. Essas aqui ainda não tão bem secas porque ela pegou só um dia de sol ontem. Uma manhã pra meio dia de sol. E elas vão ficar escurinhas assim, ó. Então agora nós vamos falar um pouquinho dos benefícios que essa plantinha bacana servem pro nosso organismo. Então, você aí que tem prisão de ventre ela é excelente pra prisão de ventre. Você aí que tem algum problema no estômago, de dor no estômago que ainda não seja urso ou gastrite. Eu vejo dizer que até gastrite essas coisas elas curam, mas eu não conheço de nenhum caso que foi curado, não. Mas já vi muita gente dizer que cura. má digestão. Toda noite tomar dois comprimidinhos desse aqui, ó. Duas pílulas dessa noite no outro dia você faz as suas necessidades fisiológicas com mais facilidade. Você que é ressecado, você que, né, que vive empanzinado, com a barriga fofa. Então minha avó sempre dizia que isso aqui é muito bom. E a gente mora aqui na roça e a gente continua fazendo essas coisinhas que é bom pra saúde. A barbosa ela é rica em muitas coisas boas aí pra pele, cabelo. Você tomando esses comprimidinhos toda a sua pele, o seu cabelo, essas coisas vai tudo melhorar. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês, experimentem. Sei que não tá acostumado. Começa com um comprimidozinho desse por noite. Depois, uma semana, você vai botando dois. e com certeza sua digestão vai ficar muito melhor e você vai ao banheiro com mais facilidade. Agora, essas daqui eu não vou jogar fora não, ó. Eu vou fazer um adubo foliar e depois eu vou estar aí postando no vídeo esse adubo foliar que eu faço da barbosa pra estar batendo nas minhas plantas pra vocês, né, pra ficarem bonitas assim como vocês verem aí, ó. Estão sempre maravilhosos. Tudo verdinho. Ok? Então, fiquem todos na paz. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.